Chega de tentar, dissimular, disfarçar e esconder O que não dá mais pra ocultar E eu não posso mais calar Já que o brilho desse olhar foi traidor E entregou o que você tentou conter O que você não quis desalar E me cortou Chega de temer, sorrir, se dar E se perder e se achar E tudo aquilo que é viver Eu quero mais é me abrir E que essa vida entre assim Como se fosse o sol desvirginando a madrugada Quero sentir a dor dessa manhã Nascendo, rompendo, rasgando, tomando meu corpo então Eu chorando, sofrendo, gostando, adorando, gritando Feito louca, alucinada e criança Sentindo meu amor se derramando Não dá mais pra segurar Explode coração Olha, somente um dia Longe dos teus olhos Tenho a saudade Do amor tão perto E o mundo inteiro E o mundo inteiro fez-se tanto estômio Mas Embora agora Eu te tenha perto Eu acho graça Do meu pensamento A conduzir o nosso amor Discreto Sim Amor discreto De uma só pessoa Pois Pois nem de leve Sabes que eu te quero E me apress Nesta ilusão Atua Olho a rosa Na janela Sonho, um sonho pequenino Se eu pudesse ser menino Eu roubava esta rosa Que ofertava todo prosa Primeira namorada Neste pouco ou quase nada Eu dizia o meu amor Olho só Fim dando lento Sonho, um sonho de adulto Minha voz na voz do vento Indo em busca Do teu vulto E o meu verso em pedaços Só querendo o teu perdão Eu me perco nos teus passos E me encontro Eu vou morrer buscando Teu amor Eu vou morrer buscando Teu amor Teu amor A CIDADE NO BRASIL